Olá, olá, olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Tudo lindo, maravilha? Eu sou o Ivan, tô aqui pra dar mais uma dica aí, mais uma sacada aí sobre esse universo dos desenhos. Eu gravei no último vídeo, que eu gravei sobre o valor da ilustração, eu recebi um monte de comentário, um monte de mensagem aí pedindo pra eu falar um pouco sobre o começo da carreira. Como começar nessa carreira, muitas dúvidas de se é melhor trabalhar, por exemplo, numa empresa, começar como funcionário e depois entrar como fila, ou se é melhor já começar direto como fila. Enfim, então eu resolvi gravar esse vídeo pra compartilhar um pouco da minha experiência com isso, falar um pouco de como foi a minha trajetória. Eu já trabalho com ilustração profissionalmente desde 99 pra 2000 e assim, deu certo comigo, então eu vou compartilhar com vocês porque pode dar certo pra vocês também. Eu tô aqui no estúdio, no meu estúdio da ADS aqui, meu QG, onde todos os desenhos, todas as coisas saem daqui e enfim. Bom, vamos lá, eu dividi, eu acho que é legal dividir a nossa carreira assim em quatro etapas, né? A carreira de frila, pra gente ter uma carreira sólida mesmo. Então a gente começa com a parte de estudo, né? Então a gente estuda muito, desde os cursos básicos mesmo até cursos mais específicos de determinadas áreas do desenho, mas é importante primeiro de tudo estudar bastante pra poder ter um portfólio bacana pra poder aí sim apresentar, né? Fazer o seu desenho se tornar conhecido, se tornar conhecido através do seu desenho. Eu até escrevi, eu vou deixar o endereço aqui embaixo, eu fiz um artigo no blog, no eu-desenho.com falando exatamente sobre isso, de que eram sete maneiras de se tornar popular desenhando. Tem algumas dicas interessantes pra você conseguir aí, ter um feedback legal dos seus amigos, da sua família, de quem você não conhece sobre o seu desenho e isso vai te tornando cada vez mais conhecido. Beleza, essa é a primeira etapa. Tendo um portfólio, montando um portfólio bacana, eu vou tentar gravar depois num outro vídeo falando só sobre portfólio, mas, enfim, tendo esse portfólio você vai pra segunda etapa, que é aí sim mandar esse portfólio pra produtoras, editoras, agências, pra poder conseguir um trabalho. Por que eu acho tão importante trabalhar numa empresa, começar como funcionário, cara? Porque não existe, em livro nenhum, a gente tem o que a gente aprende numa empresa, num ambiente criativo, sabe? Com outras pessoas, de outras culturas, de outras famílias que têm outros tipos de conhecimento. Isso é espetacular pro nosso crescimento pessoal e profissional. Além do que, você vai ter um chefe que provavelmente, com certeza, sabe muito mais do que você, entende muito mais do que você e vai te ensinar pra caramba. Não só ensinar do jeito que a gente ensina na escola, por exemplo, ali pegando na sua mão, mostrando passo a passo, mas te ensinar ali, na porrada mesmo, no bom sentido, claro, mas ali com prazos curtos, com cliente na orelha, enfim. É muito, muito bom aprender na prática mesmo. Essa prática é sensacional. E paralelo a esse primeiro emprego que você vai ter aí, você vai estudar à noite. Era isso que eu fazia. Então, eu trabalhava durante o dia pra financiar meus estudos à noite. Isso funcionou bastante, assim. E foi importante porque eu não trabalhei só com desenho direto, sabe? Eu trabalhei em áreas que eram relacionadas, trabalhei em empresas que até tinham ali departamento de arte, departamento de criação, mas eu não trabalhava nesse departamento. Muitas vezes eu era auxiliar. Teve uma empresa que eu trabalhava... Era uma empresa de estamparia, de uniformes esportivos e eu trabalhava na área de fotolito. Mas não tinha nada a ver com desenho, mas eu aprendi demais, assim. Processo de produção, gerenciamento de equipe, enfim. Como tudo funcionava em linha, sabe? Como tudo funcionava, como a gente trabalhava com prazo. Tudo tinha um padrão de qualidade. Era muito bacana, assim. Eu aprendi muito. Parece que não. Às vezes a gente fica meio injuriado. A gente fala, pô, quero trabalhar com quadrinhos, quero trabalhar com games. E não vai direto, né? Começa com outro tipo de trabalho. Eu só acho outro tipo de coisa e a gente fica meio injuriado. Mas é muito importante a gente absorver muito disso porque a gente aprende demais. Isso me salvou. Esses trabalhos, esses empregos que eu tive me salvaram muito hoje na minha carreira de frila. Enfim, segunda etapa é essa. Trabalha de manhã, estuda à tarde, sabe? Usa o salário que você tiver pra financiar seus estudos. Então compra muito livro, faz outros cursos, se aperfeiçoa na sua técnica. Terceira etapa. Você já vai ter uma experiência legal do ponto de vista técnico. Você já vai saber desenhar bem. Já vai ter um conceito bacana da parte técnica do desenho. E já vai ter uma experiência legal de trabalho, sabe? De trabalhar em equipe, de receber ordens, de dar ordens independente do trabalho. Mas vai ser bacana essa terceira etapa. Você continuar trabalhando como funcionário, né? Procurar um emprego numa agência melhor ou ser promovido. Enfim, você vai ter aprendido já. Você vai estar trabalhando numa agência ou numa empresa qualquer durante o dia. E vai começar a fazer frilas à noite. Por que essa etapa é tão importante? Porque aí cai até no vídeo anterior que eu gravei, né? Falando do valor da ilustração. Porque se você tiver o seu salário fixo ali, se você tiver o seu salário garantido trabalhando numa empresa durante o dia, você não vai precisar mendigar micharia por causa dos seus frilas. Quer dizer, você vai cobrar o justo ali. Porque você não vai estar desesperado, precisando de dinheiro. E vai conseguir ali. Você vai ter garantido o valor das suas contas e vai usar o frilas como uma renda extra. E aí você pode cobrar com profissionalismo. Você pode começar já como um profissional de verdade. Não vai precisar ficar trabalhando em troco de divulgação, ou trabalhando em troco de esmola. Certo? Essa terceira etapa é muito importante. Provavelmente é a mais difícil porque é a mais cansativa. Eu lembro que eu passei uns 3 anos assim, 3, 4 anos trabalhando desse jeito. Dia e noite, dia e noite, madrugada, finando madrugada. Até um dia que o próprio trabalho de frila, o seu trabalho de frila vai tomando conta do seu tempo. Ele vai ocupando mais tempo do que o seu trabalho na empresa. E você começa a ganhar mais como frila do que como funcionário. Aí é a hora de largar o seu emprego e começar a trabalhar só como frila. Essa decisão tem que ser muito bem tomada, sabe? Tem que ser muito bem pensada. Porque a gente tem aquela ilusão de que, ah, vou começar a fazer o que eu gosto. Vou trabalhar, vou ser meu próprio chefe. Vou ter meu próprio horário. Então vou pegar minhas coisas, arrumar minha mala e ir para a praia. Ficar bebendo água de coco, trabalhando das 2 às 4 da tarde. E, sei lá, surfando, jogando videogame o resto do dia. Não é bem assim. A gente tem que entender que a parte de saber desenhar e ser um bom profissional ali, na parte técnica, é importante. Mas não é tudo. Quando você se torna um frila, quando você começa a trabalhar sozinho, além de ser um trabalho solitário, vendo desse lado, porque você não vai ter o feedback de amigos, de clientes, de colegas. Quer dizer, só vai ter dos clientes. Não vai ter dos amigos, dos chefes, dos colegas. Você tem que estar muito seguro com relação ao seu trabalho para começar a trabalhar com frila. E outra, você vai começar a administrar o seu tempo. Você vai ter que aprender a administrar o seu tempo. Administrar prazos. Administrar orçamentos. Administrar o seu dinheiro. Você vai ter que começar a pagar a conta. Você vai ter que começar a receber dinheiro. Vai ter que dividir o dinheiro para receber isso. Você não vai ter mais um salário fixo. Então, tem que estar muito bem preparado para começar a trabalhar com frila. Justamente para não se frustrar. Para não arrebentar com o mercado. Enfim. E para ter uma carreira sólida e profissional. Eu acho que é isso. Essas quatro etapas são importantíssimas para você construir uma carreira bacana. Poder trabalhar com isso. Não é da noite para o dia. Claro que não. Não tem mágica. Mas, como eu digo, hoje eu faço o que eu gosto. Graças a Deus estou aqui. Tenho um estúdio. Só trabalho com frila e com a escola. E posso, às vezes, me dar esse luxo de não trabalhar um dia. Mas tenho que chegar no outro dia e trabalhar o dobro. Porque eu tenho que ser profissional. Tenho que respeitar os prazos. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente aprender. É muito mais até do que só aprender a desenhar, sabe? É aprender a administrar. Ser responsável nesse sentido. Se eu quiser hoje tirar uma semana de férias. Eu vou ter que voltar e trabalhar um mês. Que nem um maluco. Para poder compensar essa semana que eu tirei de férias. Não é só falar. Ah, eu sou dona do meu horário. Então, eu vou tirar umas férias aí. E vamos que vamos. É bom. É ótimo. Trabalhar como fila. Se você for um profissional. Se você for construir um respeito perante seus clientes. Eu tenho clientes que trabalham comigo já, sei lá, sete anos. O mesmo cliente, sabe? Então, é bem bacana criar essa relação com os clientes. Mas a gente só consegue isso sendo profissional. Sendo correto, sabe? Sendo responsável. E cumprindo com nossos compromissos. Ok? Espero ter ajudado vocês. Essas são as quatro etapas que eu passei. E acho válido passar por essas quatro etapas. Para não... Claro que não é uma regra. Não estou escrevendo a Bíblia aqui. Mas é bacana passar por isso. Justamente porque a gente aprende demais. E aprender na prática. Aprender trabalhando. Aprender sendo funcionário. Vendo como é que funciona uma empresa mesmo. É bacana para quando a gente ter a nossa. A gente trabalhar com responsabilidade. Beleza? Então é isso. Bom, se você gostou do vídeo, né? Clique em curtir aí. Deixe esse comentário aqui abaixo. Se eu esqueci de falar alguma coisa. Se eu falei alguma besteira. Deixe esse comentário. É legal a gente alimentar. A gente pipocar mesmo esse assunto. E colocar fogo mesmo nessa discussão. Para que mais gente perceba como é importante falar sobre isso. E como é importante ter uma postura mais profissional. Se você não curtiu também. Clica aí no não curtir. Vai ser bom para mim também. Eu vou saber o que melhorar. Porque eu pretendo gravar mais dicas aí. Mais vídeos. E enfim, é isso. Clica aqui em cima. Para se inscrever no canal. Porque sempre vai ter novidade. Não sei se é desse lado ou é desse. Mas dá uma clicada no logotipozinho aí. Da ADS. Nesse bonequinho que você está vendo. Ele está aqui ou aqui. E se inscreve no nosso canal aí. Que logo mais tem mais dicas. Valeu. É isso aí galera. Fiquem com Deus. E aquele abraço.